Ele precisou amputar o pênis porque eu não sabia disso Caralho, peraí não, isso aqui é potente, tá? Isso é importantíssimo, cara Porra não, esse corte aqui é uma putaria ou tal que falou Caralho, mano Se eu tô no trânsito fudido, eu tô ocupado Como é que eu não vou clicar nisso aqui? Porra, o cara tá trabalhando, no meio da reunião O cara vê isso aqui, ele é obrigado a clicar Câncer de pênis é característico de relação sexual bestial com animal Ah, tá, foda-se Porra, caralho, porra Cara, isso aqui é pro Nordeste, tá? Quem for do Nordeste aí pode ver Brincadeira, galera, porra Todos nós somos suscetíveis a comermos cabras Beleza? Tanto no Sul, quanto no Nordeste, quanto no Sudeste, quanto no Norte Então quando você atende um cara que tem câncer de pênis Provavelmente ele fez relação sexual com animal E cara, como é que você trata câncer? Manda pulo de pênis Arrancando fora E aí? Como é que você conversa com esse cara? Ó, vamos ter que cortar seu pênis fora Fazendo sexo com animal? Não acho uma ideia Na moral, não acho uma ideia mesmo Minha cabra é saudável Na moral, o cara que faz isso com animal tem que cortar mesmo Desculpa aí quem acha ruim, mas É verdade Não, pra mim tem que arrancar, porque essa desgraça aí, entendeu? Pode arrancar essa porra Mas o pobre do bichinho não tem culpa de nada Aí tem que programar Aí tem que programar Aí tem que programar cirurgia pra cortar o pênis Cara, porra, é foda, velho Eu como galeta todo dia Mãe do bichinho É assustador Já teve que cortar algum jubileu? Já, cara Já cortou? Ué? Capou os meninos, velho Você tá, cara Capou os rapaz, velho Paulista é foda, né, velho? Não tem? Caralho Não, cara Ih, tudo Não é só no passeio legal, né? É, não é no rolê legal Ah, tô bonito Sexo bestial Eu achei que ele ia falar, porra, uma foda selvagem Falei, fodeu, mano Vamos ter que tomar Socafofo agora, então A máfia do Socafofo venceu, só que não Tem um rolê pesado também A gente tá cooperando com o robô, vai nessa Tem um rolê pesado Ô, Muzi, PS é foda, né, velho? PS é foda, cara PS é foda Imagina o PS do Hospital Público Mano, PS é foda Sabe por quê? Só chega as atrocidades É muito atropelamento É É É É É É É É É Será que o Bolsonaro não tem mais o pau? Uau, é pesado PS é foda PS é uma E, cara, e a gente E num dos PS que eu trabalhei Que era o PS do José Estorpolis Lá da Tá, vai ter mais coisa ou eles vão falar só isso aí? Porque, porra Ruf Maria Eu gosto dele sujo Por exemplo, quando ele tá guardadinho antes do trabalho E tal Aí depois ele tá todo suado Que? Sete respostas Cara, eu vi um corte sobre um corte Eu tô com medo de clicar nisso Não clicar nisso não Um corte sobre sexo bestial E ela mandou essa Que é um pau de coelho sujo? Você não precisava se exportando O VH aqui O VH aí O VH Tua fake aí, otário Que isso? Você não precisava se exportando What the fuck Cara, tô com medo de criar Deixa eu ver o canal Abri o canal dela aqui pra ver se Como é que é o canal dessa pessoa Você olha Será que ela acha que limpam a casa? Não, não tem Não tem Não tem É fake total Achei que era propaganda Pra ir no canal dela Jogar o de Sonic aí Essa reflexão que o Muzio Traz no final é sensacional Cara, tô curioso pra saber Como é que eles vão de sexo bestial Pra uma reflexão Porque esse cara precisou ouvir Cara, o Muzio falou que Meter em ovelha não é certo, né Caralho Pensei agora melhor aqui O Vila Maria Cara, era do lado da marginal Então Vinha acidente Vinha Cara, tem uma das coisas Que mais me marcou na vida Foi uma menina que tava Ela ia casar em duas semanas Ela tava no ponto de ônibus E aí o motorista bêbado Entrou no ponto de ônibus Há cento e tantos por hora Ela quebrou as duas pernas E as duas coxas Os dois fêmures E as duas tílias Só um fêmur que você quebra Você perde um litro e meio de sangue por hora Só que essa menina Ela tinha talvez 50 quilos Então você estima que a volumia dela Seria alguma coisa entre Dois litros e meio E três litros de sangue Ela ia chocar Ela já chegou A pressão dela tava 8 por 3 Meu, tá chocando Cirurgia agora Vamos jogar volume E aí a gente faz no trauma Um tipo de procedimento Que chama Demand Control Primeiro você faz o controle de dano Pra pessoa sobreviver Depois você faz a cirurgia E esse é um caso Que me emocionou muito Porque quem trouxe foi o noio Salva minha mulher Pelo amor de Deus Cara E a fala que essas coisas Que envolvem mulher Eu tenho Meu Eu tenho pânico Então eu tenho que pegar Eu minha mulher Eu minha mulher Galera Pô Eu não sou nada 30 mil costas no muse Sapato E fazer o que eu tenho que fazer Porque eu me coloco no lugar do cara Porque eu olho pro cara E falo assim Cara, e se fosse eu perdendo A coisa mais preciosa da minha vida Porra E meu Corre pra centro cirúrgico Pá, 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 pá Graças a Deus Deu tudo certo Quando Até depois Dez anos depois Ela precisava de um laudo Cara Ela me encontrou por causa da internet Eu trabalhei lá ainda No consultório da sanção Que a gente permaneceu em contato Se você tratou a paciência Você tratou a paciência Você tratou a paciência da vida Com teu filho E aí ela Ah, doutor Eu vou precisar do laudo Falei, não, querida Tudo bem Estou à tua disposição O endereço é tal, tal, tal E aí você vê como Anos depois Anos depois Dez anos depois Com o consultório particular E você vê como Como nosso povo é judiado Como a gente fala do acesso à saúde Vê essa discrepância Entre as pessoas que tem Ou que não tem E que assim O problema é a classe média O problema é a classe alta O problema é que a classe média A classe alta A classe baixa Elas pagam pelo privilégio De uma classe De uma classe profissional específica Classe política E a classe política legisla Classe média Classe alta e classe baixa Elas estão expostas A mesma coisa Então eu vejo essas coisas Esses casos De a pessoa sair do SUS E me visitar no meu consultório Para fazer os laudos Que ela precisa Para seguir adiante Com aquilo que é O acompanhamento de saúde dela Que é direito dela E eu vejo a dificuldade Que esse pessoal faz Cara, eu como uma pessoa só Eu não posso resolver Eu tenho que cuidar da minha família Eu tenho que cuidar Das minhas responsabilidades Eu cuido da minha mãe Não dá para eu sozinho Encarar isso daí Só que ao mesmo tempo Quem devia que está fazendo isso Está fazendo o que? Está usufruindo Daquilo que é o trabalho Da classe média Da classe alta e da classe baixa E aí fica quando A classe baixa Com briga com a classe média Com a classe alta Então Ela não sabe disso Mas para mim Foi um presente Porque Ela me lembrou Do quanto importante É a minha profissão Fora daquilo que é A medicina esportiva Quando você lida com Com desempenho Você tem um tipo de preocupação Que vai rasgar É a satisfação É Ô Muzi Dez minutos para falar Que vai rasgar no 22 Porra Isso é justificativo Eu vou falar Por isso que eu vou ter Que votar no bolso Porque Ele Se importa com as mulheres E ela me trouxe Tudo aquilo que eu vivia No pronto-socorro Aquela sensação De adrenalina constante Porque Renato Acredita em mim Você está em 36 horas De plantão Você não sente um pingo de sono Só que a hora que você chega Na sua casa Você desmaia Você desliga Para você ter uma ideia A adrenalina é muito foda A Roberta uma vez Ela chegou em casa E a gente não morava junto Ela me viu Dormindo de cueca na cozinha No chão frio Ela achou aquilo horrível Ela falou O que está acontecendo? Ela falou Não Aí eu falei para ela Eu saí dos páss 4 Eu tenho que voltar Para o plantão Às 6h30 Se eu deitar na minha cama E me cobrir Eu não vou querer sair Então eu tenho que dormir Num lugar que é desconfortável mesmo Porque aí eu vou acordar E vou levantar Eu tenho uma hora para dormir Ou eu durmo Ou como eu vou no banheiro Eu preciso dormir É isso aí Cara É isso aí E assim Nível estível Aí veio essa paciente E me trouxe esse calor De falar Cara Eu fiz diferença na vida De uma pessoa E olha só Que importância que tem A gente atender bem as pessoas Pô cara Agora foi ché Parabéns Tinha casado Tinha sido feliz O otário né Tem essa Maneiro Porra velho Tinha que ter dormido lá Porra Caralho É do caralho É animal Por isso que eu falo para vocês Faz direito cara Vocês vão ter uma satisfação Que não dá para descrever Com certeza Poucos lugares Podem prover essa satisfação também né Fato Procrastinação é uma consequência De ansiedade Ansiedade é consequência Da ausência de rotina Crie rotina Pega o seu telefone de celular Coloca uma série de alarmes Das coisas que você tem que fazer No seu dia E vira o seu telefone De ponta cabeça Até esse alarme não tocar Não tira a sua bunda da cadeira Caralho E faz o que você tem que fazer Eu aprendi na infância Caralho Toma aí para alguns do chat aí Para alguns né Ainda na escola Lição de casa Você tem uma missão Prefiro catarista Domingo dois horas por dia Na moral Então você tem que ter o planejamento Vai ler livro aí Vai ler livrinho Vai Ler livrinho Quatro anos aí de medicina Vai ler biologia aí Porra Eu vi tornei que você é felizão Todo dia na praia Catando lixo Dormindo bem Porra De tudo que você tem que fazer Foi para tu hein Aí não foi para dó Que você está postando o vídeo Quem está procrastinando aí Quem é o filho da Aí Sara É para você tá Safado Para mim cara Por que Cadê os Cadê os Você abriu o tiktok Eu acho que você Que se quebra aqui Na minha frente Alô Caiu Alô Alô Menos possibilidades E menos chances Você tem na minha Cara exatamente Mano Tem tipo Três cultos ali ainda Tá ligado Os homens mais inteligentes Da terra Estão já reunidos ali Cada um começa a falar Uma lição de vida Aqui diferente Tá ligado Fica girando É o rodízio de imitadas Tá ligado Maomé Buda E Alá se estivessem vivos Numa mesa De vítima Falariam de um pau Da pirocada bestial E agora falariam De vítima Que leva ao fracasso Então para mim Não procrastinar É literalmente Não lutar É lutar contra o fracasso E todas as vezes Que você acorda Entendendo Que o que você tem É a única forma De você sair E evoluir Ó Eu não tenho grana Aconteceu isso comigo Eu não tenho grana Para pagar um cursinho Então cara O que eu tenho Eu tenho ensino público Eu tenho os meus professores Do ensino público Eu tenho os meus livros E na época Eu não tinha internet Mas eu precisava passar Num curso técnico Profissionalizante Porque era a única chance Que eu tinha Para poder conseguir Um emprego melhor E poder sonhar Com a faculdade E ser o primeiro A primeira pessoa Da minha família inteira A fazer faculdade Procrastinação É você Não ter essa visão Não enxergar Que essa é a sua arma É o que você tem E é o único caminho Para você sair É você sempre sonhar Que algo vai acontecer Para tirar você disso E não vai tirar A gente aprende A gente aprende de pequeno A formiga se garra Força né Perfeito Formiga se garra Que diz melhor Essa história Então se você quiser Ser uma cigarra Lá na frente Você vai pagar o preço E atleta de fisiculturismo É referência Para ensinar a pessoa A entender o que é Procrastinação E não ser Formiga se garra Um procrastinador Porque cara Você sabe o que é Você não ter carboidrato Na sua dieta Você acordar pela manhã Fazer uma atividade aeróbica De uma hora Sem ter carbo Ir lá para a academia E treinar com os mesmos pesos Na mesma intensidade Como se você tivesse Super alimentado Pum Passei o dia Calma amigão Você vai fazer isso Durante mais 30 dias Exatamente Parece uma desgraça Massa Satisfação é o que você tem Na hora Felicidade é o que você tem Na vida O que é a base da nossa vida E a dúvida eterna Entre Será que eu faço O que eu quero agora Ou será que eu faço O que eu quero pra sempre Ai Cara Não dá pra brincar Porque o começo Diz e vira Cara Começou Com um pirocado E o cara A dúvida eterna Entre Será que eu faço O que eu quero agora Ou será que eu faço O que eu quero pra sempre Será o que eu faço Será o que eu quero Eu faço agora E se o que o cara Quisesse Se resume em Comer cabras Paulo Muzzi Como é que você Resolveria essa situação Começar Acho que começar Porque o que eu sabia É permitido E essa piadinha A Vitinha Não tô pra piada não Cara Pô Que é canal de humor Aqui não entendi Vai ver o Sebo Jogando Roblox Cara Jogando Roblox Que porra Vamos ver aqui E o Vinicinho É fofo Puxar cadeira Pra mulher Rapaz É pra ficar Puxando cadeira Dando florzinha Abrindo a porta Tá O Fofo com a minha mulher Tá se conhecendo Fofo com a minha esposa Deixa de ser cavalo Cavalo Ah, eu, hein? Bobeira. Amor, você não me atrapalha em nada. Igual o Paulo Muzi. Amor, não precisa me desculpar. Você não me atrapalha jamais. Jamais. Ai. Eu amo minha esposa. Ai, eu amo minha esposa. Ai, gente. Eu amo minha esposa, já falei. Ai, você não atrapalha em nada. Eu beijei ela na chuva. Me pedi meu amor. Cara, deixa de ser viado, Paulo Muzi. Pelo amor de Deus. Você é um doutor já, cara. Pelo amor de Deus. Porra, com esse currículo. Você não me atrapalha jamais. Que inveja, cara. Eu acho uma tremenda boiolagem. Sabe de onde eu vim, cara? Vim de Nova Iguaçu, cara. Meu irmão, tu acha que meu pai ia ficar falando... Ai, Angélica. Pode ficar tranquila. Você não me... Porra, moleque. Não fode papo de boiola, rapaz. Me atrapalha jamais. Ah, ô, ô, ô. Porra, agora o Neuzenho, pô. Não fode. Porra, que bobeira. Eu acho uma bobeira, cara. Acho de uma bobeira. Acho de uma bobeira. Eu perguntei com todas as minhas amigas e todas falam que ele é carinhoso demais. Pior que eu sou mesmo. Pior que eu sou carinhoso mesmo, mano. Porra, o cara é um homem velho desse. Eu te amo, sabia? Você é a mulher da minha vida. Ela lá no Itaqueron. Dando pra torcida do Corinthians toda. Deixa comigo. Dando pro Coringão inteiro. Achei mega machista, cara. Sério, nem sacanagem. Eu ri de nervoso, galera. Nossa. Eu ri pela influência da massa aqui, do presente. Tá só falando aqui. Gente, na boa. Ai. Esse cara tá permitindo ir na Twitch? É sério? Manda pro Calango agora isso, gente.